Água de beber, bica no quintal, sede de viver tudo. E o esquecer era tão normal que o tempo parava. E a meninada respirava o vento até vir a noite e os velhos falavam coisas dessa vida. Hoje é você e no amanhã nós. Eu era criança, hoje é você e no amanhã nós. Água de beber, bica no quintal, sede de viver tudo. E o esquecer era tão normal que o tempo parava. Tinha sabiá, tinha laranjeira, tinha manga rosa, tinha o sol da manhã. E na despedida, tios na varanda, jipe na estrada. E o coração lá. Tios na varanda, jipe na estrada. Tios na varanda, jipe na estrada. Tios na varanda, jipe na estrada. Tios na varanda, jipe na estrada.